Paredes com infiltração e mofo, estruturas metálicas enferrujadas, portas e torneiras quebradas, piso de borracha descolando, fios elétricos soltos e aparentes. O que mais parece um imóvel abandonado é na verdade a rodoviária de Arassatuba. A falta de manutenção do prédio revolta moradores e usuários. Eu acho que está faltando muita coisa aqui para ficar bonita, organizar mais, porque pelo lugar que é, merece uma outra rodoviária. Tudo depende da prefeitura, não é do usuário, né? Então precisava fazer uma boa reforma. Lixo e goteiras completam o estado de abandono daquele que deveria ser um dos cartões postais da cidade. E os problemas não param por aí. Placas de mármore, madeira e restos de construção interditam o sanitário masculino, que está em reforma. Para não deixar os homens na mão, o banheiro feminino tornou-se unissex, desagradando muita gente. Um pouco constrangedor, né? Porque tira um pouco da privacidade da gente ainda mais, porque a porta já é bem... a gente entra e já vê tudo que tem lá dentro do banheiro. Quem chega não vê por onde vai e não tem sinalização, fica difícil. O banheiro também está com um mau cheiro um pouco, né? Insatisfeita, a população cobra providências do poder público. Nós esperamos que a prefeitura tome providência com relação ao outro banheiro, porque não só as pessoas que moram na cidade, que ora esteja passando pela rodoviária, mas isso denigra a imagem da cidade com relação às pessoas que chegam para usar o banheiro da rodoviária. As reclamações e sugestões foram feitas ao vereador Joel de Melo Platibanda, que esteve na rodoviária, indignado com o que viu, vai apresentar um requerimento de informações oficiais ao prefeito Sidussério.